E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje, mano, eu recebi um convite Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu recebi um convite Que, na minha opinião, é irrecusável, sabe? Tipo, não teria como eu falar não Que, no caso, são por duas coisas, né? A primeira é que esse convite foi feito pelas minhas antigas vizinhas As duas Stéphanes, né? Stéphane Andrade e Stéphane Maram E, mano, cês sabem aí que eu gosto muito delas Elas já apareceram aqui no canal várias vezes É uma pegadinha! Ah, não conseguiu! Tá demitido! Não, vai, não tá bem! Gostei dessa! Ui, quase! Ah, ficou bonitinho, gente! Bonitinho! Tem que acertar nela, gente! Nossa, mano! Ai, complica, hein, velho! Ai, eu fui bozinha! Ficou assim! Mas, meu, eu me ferrei, cê sabia que cê ia se ferrar, então vai, capricha! Vai! Capricha nas tortadas aí, que ela mereceu! Nossa, mereceu mesmo! Colou, pegou ele! Vem, tui! O que que cê fez aqui, Chico? O que aconteceu? Gente, quase que eu leve o cabote aqui! O Chico já me jorou no tapete! Nossa, ele me jorou! Foi pouco, né? Foi louco! Ai, tô colando aqui! Tá aberto! Não, tá trancado! Tá aberto! Oxi! Oi! Ai, você tá tudo que tinha aberto? Que que? Vem! Tá abrindo, amiga! Tá abrindo, alguma coisa aqui! Hã? Tem alguma coisa aqui! O que? Tem alguma coisa aqui no tapete! Não, tá bem? Tem sim! Tá normal? E fazia bastante tempo em que eu não falava com ela, sabe? Com a Stephanie Moreno, se eu não me engano, a última vez que eu falei foi no meu aniversário, que foi em agosto. E com a Stephanie Moreno, mano, faz uns quatro meses aí que a gente não conversava. E, mano, a segunda melhor parte disso tudo é o seguinte. É que esse convite foi feito pra gente ir comer. Mano, como que eu não ia ficar feliz sendo convidado pra comer? Porque, cês sabem, gordinho aqui, né? É faminto, nós gosta de comer. Chamou a gente pra comer, galera. Mano, eu não aguento. Eu fico, tipo, eu fico emocionado quando me chamam pra comer. Então, tipo assim, se você que tá assistindo esse vídeo aí, é próximo a mim, e quer me deixar feliz, me chama pra comer. Sério, comer é a melhor coisa que tem pra gente fazer hoje em dia. Não tem nada melhor do que encher a pança, tá ligado? E por isso, eu fiquei bem contente, né? Agora, nesse momento aqui, eu tô saindo aqui de casa. Eu acabei de tomar um banho aqui, sabe? Tô todo Nicolas Cagezinho, né? Porque é final de semana, tomei todo Nicolas Cagezinho. Ô, Jack. O que você tá fazendo aí, Jack? Parecendo um zumbi, Jack? Meu Deus, cachorro. Ele parece um zumbi, velho. Você tá subindo e se rastejando aí, velho. Eu, hein? Quer ir junto comer? Vamos lá comer. Bora. Vem comer, hein? Bora lá. Quer ir comer? Então vem comer, Jack. Você quer? Ó, se você quiser comer, você vem aqui, tá? Você está vendo aí, né, rapaziada? Todo Nicolas Cagezinho aqui já, ó. Daquele jeito. E, mano, vamos sair daqui. A gente tá indo lá encontrar com elas, né? Eu vou lá na casa delas. Vou buscar elas e a gente vai pra um restaurante. Eu não sei ainda qual restaurante que a gente vai. Não sei o que a gente vai comer. Eu confesso pra vocês que eu tô bem confuso, assim. Tô bem curioso pra saber. Porque o negócio vai ser o seguinte. Como eu fui convidado pra ir jantar, não vai ser eu que vou escolher a comida, né? Só não pode escolher aí um prato vegetariano, senão daí eu vou ficar bravo. Eu sei que assim, vamos sair daqui, vamos lá encontrar com elas e vamos ver o que elas vão querer comer. Vamos ver também o que mais que a gente apronta nesse vídeo aqui hoje. Vai acompanhando aí. Já deixa o likeão. E, ó, detalhe. Tô fazendo uma rifinha aí de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse aqui que eu tô filmando esse vídeo. Nesse momento aqui eu tô filmando do meu, mano. E o que eu tô fazendo aí vai apenas R$2,00 pra você poder ganhar. E é novinho na caixa. Não é usado, tá? Esse aqui meu, ele ainda é usado, né? O outro, mano, vai ser novinho na caixa. Então, ó, vou deixar o linkzinho aqui na descrição. Vai lá participar, beleza? Bom, rapaziada. Sem mais delongas. Vamos sair aqui de casa. Vamos encontrar com nossas antigas vizinhas. E bora pra esse jantar aí, moleque. Que eu tô com muita fome. Partiu! Gente, acabei de chegar aqui. Já cumprimentei as meninas aqui, ó. E o negócio é o seguinte. Falei pra vocês aí que nós íamos jantar. Só que elas me convidaram pra jantar. E ela tem que me ajudar aqui, ó. A decidir que vai comer. Stephanie, tudo bom? Chega, tudo bem. É tudo Stephanie aqui, né? As duas. Essa é a Stephanie Borena. E a Stephanie Loira. Ó, agora é sério. O que a gente vai comer? Não sei, mas você vai ter que aceitar o que a gente tem. Que faz duas horas que a gente tá despedindo. Tá, mas e aí? Corrente foda. Não vem com comida vegana, não? Não. E um japa. E um japa vai? Com a pizza. Agora com comida vegana, não? Não, vegano hoje não rola. Pizza? Pizza é bom? Com a fome que a gente tá, sem a gente comer até um prato. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai decidindo no caminho, né? E aí na hora que a gente decidir chegar no lugar, volta a gravar pra galera aqui. Porque já tá um pouco tarde, né? Também, né? Se a gente ficar aqui na indecisão, aqui nós não vai conseguir comer em lugar nenhum. É, até a gente tava esperando a princesa. Faz duas horas que o Mike tá tomando banho. Então, tava ficando lá todo o Nicolas Queijizinho pra sair com vocês. Duas horas. Muito fome. Então vamos atrás de comida? Vamos. No caminho, vocês vão ter que decidir? Tá, pode deixar. A responsa é de vocês, entendeu? É de vocês. Ai, eu não vou extrair ele. Ai, eu não vou extrair ele. Bom, então vamos lá, rapaziada. Porque eu falei lá, mano, eu tô morrendo de fome, mano. Não vejo a hora de sentar em algum lugar e comer. Só não pode ser comida vegana, igual eu falei, né? Rapaziada, ó. Acertaram em cheio. Comidinha japonesa. Aí sim, hein? Eu colhei. Comer tudo agora. Ó, o negócio é o seguinte. Vou falar pouco e comer bastante aqui agora. E não dá nem pra me virar a câmera aqui, né? Tá cheio de gente atrás de mim? Tá cheio de gente. Meu Deus. Nossa, bom, mas esse aqui, olha. Galera, esse aqui tá com a cara boa, hein? Mano, vamos comer isso aqui. Agora vamos comer. Rapaziada, mano do céu. Eu tô suando aqui de tanto que não é que comeu, velho. Porque depois daqueles, aquelas peças lá, nós pediu outra igual, né? Outra igual. E ainda mais um monte de coisa, mano. E tipo, fora o refrigerante. Mas ó, vou falar bem a verdade pra vocês. Vocês acertam em cheio aí. Mandam o que. No que eu gosto de comer. Porque eu amo comida japonesa, sério. A gente também. Eu amo comida japonesa. Eu, tipo, gosto demais, assim. E tipo, de preferência da próxima. A gente vai no rodízio daí. Nossa, que compensa mais. Porque é pra não ter que pedir de novo e não bancar os gulosos, sabe? Eu tô suando a minha testa. Meu Deus. Mas ó, jantar aí foi aprovado. Muito obrigado aí pelo convite, gente. Foi nada. Amo vocês, tá? Pra saber se você roubar mais rápido. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. Deixa aí ideias que vocês acham que de repente a gente poderia gravar aqui. Exceto o desafio da melancia com elástico. Ah, não. Essa já deu. E aí, galera do céu. O dia que a gente gravou o vídeo de estourando a melancia, quem colocava mais elástico até estourar. A gente achou que a melancia ia estourar. Mas a gente nunca imaginou que o que ia estourar de verdade eram nossos dedos. Mano, todo mundo cortou o dedo. Foi um regaço, velho. Então, por isso esse vídeo aí não. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí